Além desse presidente, o deputado Oswaldo Lopes e, remotamente, os deputados Guilherme da Cunha e Marquinhos Lemos. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposição da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Em meio do Sr. Carlos Frederico do OMAMED, presidente dos Sindicatos Trabalhadores do Tribunal de Contas de Minas Gerais, manifestando-se sobre os projetos de lei 3.766 e 3.767-2022, a presidência determina a anexação dos documentos às respectivas proposições. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei complementar 83 de 2022, em primeiro turno, dispõe sobre a organização e funcionamento da Procuradoria Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e das outras providências. Autoria do Tribunal de Contas, relatoria desse presidente. Como distribuí os pareceres previamente aos membros, eu indago se há necessidade de fazer a leitura do parecer. Se alguém achar necessário, peço que manifeste. Sr. Presidente, por mim, tudo bem, já tive a oportunidade de avaliar o parecer de V. Exª. Então, para o deputado Guilherme, não é necessária a leitura. Não, se for aquele enviado, não é necessária a leitura. É aquele enviado. Então, vou colocá-lo em discussão. Parecer em discussão. Para discutir, deputado Guilherme da Cui. Sr. Presidente, em relação ao projeto de lei complementar, perdão, número 83 de 2022, de Autoria do Tribunal de Contas do Estado, o meu entendimento é de que ele viola o artigo 128 da Constituição do Estado de Minas Gerais. E, na busca de a gente produzir algum texto que esteja em conformidade com a Constituição, eu vou pedir vista. É regimental, é concedida a vista do projeto de lei complementar 83 de 2022, em primeiro turno, ao deputado Guilherme da Cunha. Só esclarecendo, deputado, que essa dúvida também surgiu na análise da consultoria e o próprio tribunal acrescentou informações que, por exemplo, se eu não me engano, o Estado de Pernambuco também fez dessa forma. Houve um questionamento que foi, e esse mecanismo de criação da deputaria foi acolhido até o Supremo Tribunal Federal. Por isso é que... Não, perfeitamente. Eu acho que a gente vai ter oportunidade, Sr. Presidente, de avaliar também esse precedente pernambucano. Está ótimo. Projeto de lei 3.766 de 2022, em primeiro turno, que modifica a lei 19.572, de 10 de agosto de 2011, que altera a estrutura de cargos de direção, chefia e assessoramento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e institui a gratificação de serviços de segurança para os militares e servidores que especifica. A autoria do Tribunal de Contas, a relatoria também desse presidente, igualmente ao projeto anterior, eu fiz distribuir aos membros, com antecedência, a cópia do parecer e indago se todos estão de acordo de dispensar a leitura do parecer. De acordo, Sr. Presidente, quanto a esse também não tenho dúvidas e concordo com as conclusões. Estão todos de acordo? De acordo, presidente. De acordo. Outro, presidente. Dessa forma, vou colocar o projeto 3.766 de 2022 em discussão. Não há inscrições, encerro essa discussão. Em votação. Antes de completar a votação, queria registrar aqui com alegria a presença também entre nós, agora remotamente, do deputado Gleicon Franco, membro titular da CCJ. Em discussão, o projeto 3.766 de 2022 em primeiro turno. Não há inscrições, encerra-se a discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis à aprovação do projeto permaneçam como se encontram. Os contrários manifestam o microfone. Está aprovado o parecer. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Não há requerimento sobre a mesa nessa fase. Indago aos deputados se tem alguma matéria apresentada nessa fase. Não, presidente. Não havendo matéria ser apresentada pelos deputados, a presidência considera cumprida a finalidade da reunião. Agradece a presença dos parlamentares, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos desejando a todos uma boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.